E a galera de Brasília, faça um abraço, obrigado a meu vim, brigadão O namorando a mulher é psicopata O namorando a mulher é psicopata Ela disse que se eu trai ela me mata Ela disse que se eu trai ela me mata Só porque falei com a ira sim Ela funcionou pra mim quando abracei a ira sim Ela jogou água quente Só porque falei com a ira sim Ela funcionou pra mim quando abracei a ira sim Ela jogou água quente O problema é que ela me é se gostoso Essa dona da amizade Até morruda porque ela me pega A mulher tem assim nos afinais O problema é que ela me é se gostoso Essa dona da amizade Até morruda porque ela me pega A mulher tem assim O namorado uma mulher psicopata Ela disse que se eu trair ela me mata O namorado uma mulher psicopata Ela disse que se eu trair ela me mata Ela disse que se eu trair O namorado uma mulher psicopata Ela disse que se eu trair ela me mata O namorado uma mulher psicopata Ela disse que se eu trair ela me mata Só porque falei com a ira sim Ela usou um batom pra mim quando eu abracei a ira sim Ela usou um batom pra mim quando eu abracei a ira sim Ela usou água quente O problema é que ela é bem se gostoso O seu dano nada me satisfa Até morro na boca ela me faz A mulher tem assim nos atanas O problema é que ela é bem se gostoso O seu dano nada me satisfa Até morro na boca ela me faz A mulher tem assim O namorado uma mulher psicopata Ela disse que se eu trair ela me mata O namorado uma mulher psicopata Ela disse que se eu trair ela me mata E ela diz que se eu trair ela me mata Pra cima, Marcelo e mim É bom demais, Júlio Corrado Gogi, nome de Zé Produções Para Luizinho Vem Em nome do palmeário, Márcio Santos Corrado Gogi fazendo suas zonas pra vocês Fliga Fala pra um momento que o copa chegou Nossa garradinha, meu amor Vai descendo, descendo, subindo o lado Desce pra ser teu meu calor Fala pra um momento que o copa chegou Nossa garradinha, meu amor Vai descendo, descendo, subindo o lado Desce pra ser teu meu calor Venha, venha, venha Hipnada minha, vai a dança Venha, venha, venha Impina novinha, desce o povozão Impina, impina, impina novinha Impina, impina, impina novinha Impina, impina novinha Desce até o seu impina gostosinho Impina, impina, impina novinha Impina, impina novinha Impina, impina novinha Desce até o seu impina gostosinho Opa! Ocesso Brasil pra você curtir Se for rodo gozinho Oi! E a galera de Brasília Marcando presença com nós Foça abraço, obrigado pela presença Fala meu bem que o bolo é seco Se for agarradinho é que é meu amor Vai descendo o excesso de colar Desce em paz, sente o meu calor Fala meu bem que o bolo é seco Se for agarradinho é que é meu amor Vai descendo o excesso de colar Desce em paz Venha, venha Venha Impina, impina novinha Desce até o seu impina Venha, venha Venha Impina, impina novinha Impina, impina Impina... Sucesso pra você, Gostinho em Barça! Bora, Gostinho! E outros de produções! E essa é mais uma! Bora pra cima, bora, Gostinho pra você, bai! Agora já lhe vem! Bora pro parceiro, bai, é registrado não, viu, bora? Gostinho tem barra na praia Tem barra na praia Faredão está tocando e mulher gosta azar demais Tem barra na praia Tem barra na praia Faredão está tocando e mulher gosta azar demais É, é, bom demais Só não dança quem não quer Te curte barra na praia O diado de mulher Tem o barra na praia Mulherada tá dançando De pequeno e sutiã Enfinando o ramidão Tem barra na praia Tem barra na praia Faredão está tocando e mulher gosta azar demais Vem! Tem barra na praia Tem barra na praia Faredão está tocando e mulher gosta azar demais Faredão está tocando e mulher gosta azar demais Tem barra na praia Tem barra na praia Faredão está tocando e mulher gosta azar demais É, é, bom demais Só não dança quem não quer Te curte barra na praia O diado de mulher Tem o barra na praia Mulherada tá dançando de pequeno e sutiã Enfinando o ramidão Tem barra na praia Tem barra na praia Faredão está tocando e mulher gosta azar demais Tem barra na praia Tem barra na praia Tem barra na praia Tem barra na praia Faredão está tocando e mulher gosta azar demais Tem barra na praia Tem barra na praia Faredão está tocando e mulher gosta azar demais Faredão está tocando e mulher gosta azar demais Bora pra cima, pai, bora Chama mais uma, meu dedo E essa é mais uma, a autoria da gente Bora, o gordinho do casal Bora pra cima, pai A morena vem chegando e eu quero ver você dançar A lourinha está dançando até o dia clarear A morena vem chegando e eu quero ver você dançar A lourinha está dançando até o dia clarear Dança morena, dançando e eu quero ver você dançar Dança morena, dançando e eu quero ver você dançar Dança morena, dançando e eu quero ver você dançar Dança morena, dançando e eu quero ver você dançar A morena vem chegando e eu quero ver você dançar A lourinha está dançando até o dia clarear A morena vem chegando e eu quero ver você dançar A morena vem chegando e eu quero ver você dançar Dança morena, dançando e eu quero ver você dançar Dança morena, dançando e eu quero ver você dançar Dança morena, dançando e eu quero ver você dançar Dança morena, dançando e eu quero ver você dançar Dança uma nena, dançadora, eu quero ver você dançar E esse é mais um ritmo pra você dançar, bora! E esse é como um lance pra você Ei, novinha, deixa eu ser teu professor E vamos estudar, vai aprender a calcular Eu tenho trinta e bato mais trinta Eu tenho trinta e bato mais trinta Novinha, deixa eu ir com até que ficar Bora vir assim, vai em cima Sixto, seiscentos, seiscentos Sessenta, seiscentos, mais trinta Sessenta, seiscentos, mais trinta Sessento, sessento, sessenta Sessenta, seiscento Novinha, você arrebenta Hora pra cima, boteca! E chama do biseiro 27ou Arrona Blue dia pra você dançar Ei, novinha, deixa eu ser teu professor E vamos estudar, fizemos Vai aprender a calçomar Eu tenho trinta e bato mais trinta Eu tenho trinta e bato mais trinta Novinha, diz aí quanto é que fica Pra cima! Sessenta, 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 sessenta Sessenta, 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 sessenta Sessenta, 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 sessenta Novinha, você arrebenta Bora pra cima, bora pra cima, biseu Chora, botebas Isso é qual eu vou agir pra você, pra cima, pra cima Canal do Maia, registrando tudo ao vivo Sempre saindo a freja Bora mais dança, bora galera que não tá Ei, bora tomar Foi dança, cola com nós O que será que é show? E não tem coisa melhor E festa no império Vem dançar, cola com nós O que será que é show? E não tem coisa melhor E festa no império Acarrado com a nota em ar Vem pra lá, vem pra cá Que bando é essa que manda Faz a galera dançar O berço cai e levanta Agora tem caldo e sessenta Homem, mulher, se pega Fez na roça é assim Vem dançar, cola com nós O que será que é show? E não tem coisa melhor E festa no império Vem dançar, cola com nós O que será que é show? E não tem coisa melhor E festa no império Vem dançar, cola com nós O que será que é show? E não tem coisa melhor E festa no império Vem dançar, cola com nós O que será que é show? E não tem coisa melhor E festa no império Acarrado com a nota em ar Vem pra lá, vem pra cá Que bando é essa que manda Faz a galera dançar O berço cai e levanta Agora tem caldo e sessenta Homem, mulher, se pega Fez na roça é assim Vem dançar, cola com nós O que será que é show? E não tem coisa melhor E festa no império Vem dançar, cola com nós O que será que é show? E não tem coisa melhor E festa no império Alô, alô Fala comigo Me responde Se eu tô na ligação Baby, já mando seu nome Mas o que é isso? É a gemidão Ela fazendo amor Foi sem querer a ligação Alô, alô, alô Alô, 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 alô Alô, alô, alô Fala comigo Me responde Se eu tô na ligação Baby, já mando seu nome Mas o que é isso? É a gemidão Ela fazendo amor Foi sem querer a ligação Oh, alô, 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 alô Eu vou te dar Eu vou te dar Ligar A cheque de remônio Eu vou te dar Ligar A cheque de remônio Eu conheço de longe A tua intenção Tu quer meu corpo Não quer meu coração Então pode chegar Eu quero diversão Encoça no meu carro E vem mexer nesse mundão Eu conheço de longe A tua intenção Tu quer meu corpo Não quer meu coração Então pode chegar Eu quero diversão Encoça no meu carro E vem mexer nesse mundão Eu vou te dar Ligar A cheque de remônio Eu vou te dar Ligar A cheque de remônio Eu vou te dar Ligar A cheque de remônio Eu vou te dar Ligar A cheque de remônio Ligar Eu conheço de longe a tua intenção Não quer meu corpo, não quer meu coração Então pode chegar, eu quero diversão Me encosta no meu carro e vem me gerir de bundão Eu conheço de longe a tua intenção Eu quer meu corpo, não quer meu coração Então pode chegar, eu quero diversão Me encosta no meu carro e vem me gerir de bundão Eu vou te dar, brinca, sem que teu olho liga Eu vou te dar, brinca, sem que teu olho liga Eu vou te dar, brinca, sem que teu olho liga Eu vou te dar, brinca, sem que teu olho liga Seqüência de botadona na rapa dessas malvadas Seqüência de botadona na rapa dessas malvadas Ela só quer chocadão, sentadinha e rebolada Vai ser pa, 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 pa nessas malvadas Seqüência de botadona na rapa dessas malvadas Ela só quer chocadão, sentadinha e rebolada Vai ser pa, 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 pa Legenda por Sônia Ruberti